Como é que é pessoas que assistem aqui o meu canal no YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje estamos aqui para, digamos que, começar assim, entre aspas, uma nova série de pés. Mas porquê? Porque eu tenho pés e eu curti boas de jogar, então criei aqui uma equipa, não criei, criei um treinador e fui para uma equipa da 2ª Liga Espanhola, só que eu já fiz metade da época, que é para não estar a se stressar muito. Já fizemos a abertura do mercado de transferências e decidi criar uma série porque vocês também querem que me ajudem a criar uma boa equipa. A minha equipa neste momento, basicamente é esta, é uma equipa pequenina, porque é da 2ª Liga logo. Só fiz uma contratação, uma contratação que foi este gajo, o Haja Armas e pronto, acho que é só isso. Por isso podemos ir para o próximo jogo que é para a taça, então vamos lá. Pronto, lá vai começar o jogo, bora, começamos já aqui bem. Aí já golo, passou, põe um gajo, perdeu a bola, muito bem, muito bem. E vai, um ataque, um ataque, promissor, promissor, oh, temos o gajo a correr. Aí vai, o Zenbolt, por acaso não, é outro gajo qualquer, que não sei o não. Ui, 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 falhou. Estão fora de jogo? É onde é que foi fora de jogo? Estão dizendo, não passei para isso, só passei, não? Bora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, 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 agora. Tal, passo para cima, cruzamento. Ui, 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 isso é um blanco, pôr. Ah, mas pronto. Olha aí, olha, 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 vai, 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 vai. Isso. Bora, Coutinho. Ai, 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 então o que foi isso? Bora, Coutinho. Bora, Coutinho. Coutinho. É das melhores. Isso. Treta. Vai, agora, desemmerda-te. Tá, o desemmerdado. Bora. Olha que bom, a ligação ao servidor terminou. Bora. Bora. É só. Ai, tu falhaste isso. Ai, 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 tu não... Olha o Coutinho. Tem que ser com muita força, que as gachas não têm força no cu. Porra. Não, porra, como é que tu falhas isso? Gol, porra. Foi o arroz, meu. Foi o arroz que marcou. É bem arroz. Ganhámos, é o que interessa, pá. Ninguém quer comprar jogadores meus. É que eu preciso dinheiro. Olha, afinal, transferências. Agora o olímpico já quer comprar o arroz. Foi porque ele marcou o golo, não foi? Quanto é que queres pelo arroz? Quatrocentos. Quatrocentos. Nã-nã. Arroz está caro. Isto é o quilo. Um gajo é pesado e tudo. Eles têm um picho à baliza. Bora, tudo para cima deles. Ganda de fecha. Ih, e vai. Agora, peraí, o arroz joga em posição. Ah, o arroz joga à média. O arroz joga em meio. Ganda de gol. Ganda de gol. Mergulho. Esganda podre. Ih, passaste aqui. Tira isto aí, porra. É falta. Assim, ao menos, jogamos todos à frente. Tudo lá para cima. Queres ver o guarda-rinhas marcar gol? O que era aí, aperto. É jogando à podre, fundas. É agora, porra, corra. Para o que é que querendo? Iaste, iaste, iaste. Mergulhai. Ah, fui hoje a armas. Arroz. Tinhas a 22. Não, não. Vence isto, isto. Vence. Aceitar termos. Continuar. E é isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem deixar o like. Se não gostaram, deixem o like na mesma. E é isso. Deixaram nos comentários um jogador para comprar aqui. Com 3 milhões. Muito podre. Mas já sabem. Se tiverem gostado, deixem o like. Se não gostaram, não deixem o like na mesma. Espero que tenham gostado do canal. Subscrevam o canal. Se ainda não são subscritos. Se caíram aqui de paraquedas, subscrevam na mesma. Até a próxima. Fui. Fui. E aí A CIDADE NO BRASIL